Você sabe com certeza que os bilionários, eles não pagam esse imposto. Imagina o Hermílio de Moraes, um patrimônio de 20 bilhões de reais, teria que pagar 800 milhões de imposto. Sabe quanto pagaram? Nada, zero, porque houve um planejamento. Aí você pega artistas como Gugu, como Chico Anísio e outros, vejam os problemas que estão acontecendo nas famílias deles. Por que não houve um planejamento? Vou contar uma coisa aqui muito engraçada, na verdade é triste até, né? Eu tenho uma amiga que já faleceu e ela um dia recebeu na conta dela um empréstimo bancário, aqueles consignados que eles empurram aí, sabe? 10 mil reais. E ela faleceu. E uma das irmãs ficou sabendo que ela tinha esse dinheiro e estava desesperada para saber qual a senha para pegar esses 10 mil reais.